O meu crush clássico maravilhoso é o Frejá. Ela sonhou com o Frejá na casa. Amiga, isso não deu problema pra tu? Não, nem me notou. Frejá, por favor, bota um direct, faz alguma coisa. A póbida, não anda. Mas e aí, um crush brasileiro, assim, com gostinho de Brasil. Ah, quando eu era adolescente, eu tinha um crush no Cauã. E aí fiz novela com ele e virou um grande amigo. E ele é uma pessoa maravilhosa. Nossa. A Zé pimentou ainda a ideia do crush ou virou realmente cara no Friend Zone? Ah, se você dividir um camarim, você vê ali um trocar uma camiseta. Ih, dá uma pimentada, uma coisa. Não, mas ele é muito legal. Ele é taurino também, eu sou taurino. Ah, então se cumprimenta ele. Ele é muito legal, virou um amigão. Vamos pra próxima. Vocês preferem queijos e vinhos em casa ou barzinho com música ao vivo? Eu tô chegando na minha idade de queijos e vinhos. E eu acho que tem idade, de verdade. Eu sou do queijos e vinhos já tem alguns anos. Eu sou do bar, porque o bar termina o quê? No Aft, é? Aí termina numa outra cidade. Aí é um problema. Aí vai desandando a coisa, sabe? Quando você me acha... Eu também não sou. Eu ainda tô nessa fase. É que temos as três fases. Tem eu que tô no bar, no Aft. Temos o intermediário. Eu tô indo pro queijos e vinhos. E temos o queijos e vinhos. E você aí de casa, é qual dos três? Qual dos três? E vamos para mais uma pergunta. O que vocês fariam se estivessem presos ao sexo oposto? No corpinho do sexo oposto por 24 horas. Gente, eu acho que eu ia transar. Eu ia entender como que é o prazer feminino, do corpo feminino. Cara, a gente tava falando disso hoje, Zévia. É? Com a diretora. Esponei, botei você na rodinha. Esponei, esponei. A gente tava falando. E ela disse que foi a primeira coisa que ela queria fazer. Ela falou que ia sentir o orgasmo masculino. Eu também queria sentir o orgasmo feminino. Entender como é que é o toque. O que que sente? Como é que funciona? Porque são coisas que eu nunca vou sentir. A gente sente muita coisa. Eu sei, em certeza. Ah, e sabe o que eu queria? Não, eu queria andar pelado. Blim, 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 blim. Pra entender também como é que é. Não é a sensação de tá blim, 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 blim. Fazer xixi em pé. Ah, é? Eu queria fazer xixi em pé. Então, eu acho que... Eu acho que eu queria fazer assim, ó. É que... Sabe? É, eu queria fazer assim. Eu acho que eu queria ter a autoestima masculina por um dia. Porque é incrível como o homem se sente lindo e maravilhoso. Dependendo. Principalmente o homem hétero. E a mulher precisa de tantas coisas pra se sentir super ok, né? É um problema social que a gente enfrenta, né? Eu acho lindo. Uma questão social que cresce, né? Tem as cobranças também em cima. Tipo, o público não cobra muito os homens se sentirem de uma outra maneira. E aí, quando, sei lá, uma diva pop aparece de jeans, você fala, nossa, ela tá de jeans? Cadê um lucão, não sei o quê? Tipo, por que ela precisa ter um lucão? Mas eu acho que é isso, sabe? Ai, gostei. Olha, sentiu um desabafo. Mas é isso. A gente enfrenta... Eu acho que a sociedade em si enfrenta um problema muito grave, né? Que é a pressão estética que mulheres enfrentam. Total, total, total.